Música Fala galera, nós somos a... Escuta! Acessem Cosmo, o verdadeiro universo da música! Yeah! Valeu! Música Até onde o vento vai Aqui na Cosmo Live TV Escuta na área Música 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 Lembro que o importante sempre foi sorrir Alguém me disse um dia o quanto é bom estar aqui Algumas palavras me confortam, mas ainda vejo solução em um simples gesto Tanta coisa fácil de se aprender Você tem a liberdade de escolha Você tem a liberdade de escolha Decida você mesmo o que te faz tão bem Qual será o sentido de viver intensamente? Se existem regras para tudo o que você faz Muita coisa hoje é tão diferente do filme que vimos ao inútuo atrás Lembre-se de tudo que um dia aprendeu Não se esqueça daquilo que te faz tão bem Por mais que o tempo foi Por mais que o tempo foi Por mais que as coisas mudem Enquanto a tempestade vou seguindo assim Mantenha Todos os seus valores Todos os seus valores Aquiagem o vento vai Pode ter a certeza que não vai esquecer Mas sempre vai estar Só assim Solução a decisão em mente Nunca entregue seu valor Assim 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 Tô seguindo, voltando minha forma de pensar Deixo a essência do meu tempo me levar Hoje minha intermissão mostra o meu caminho Deixo a essência do peso Eu nunca estou sozinho Nunca fecho as contas Tenho muito o que aprender Quanto a informação isso jamais vai acabar O vento leva e traz muita coisa que aprendi Mas os princípios nunca vão Mantenha Todos os seus valores Que é onde o vento vai Onde tem a certeza que não vai esquecer Até perder Mas já Só assim Solução a decisão em mente Ninguém entregue seu valor Manda escuta Clopo Live TV Mantenha Todos os seus valores Que é onde o vento vai Onde tem a certeza que não vai esquecer É O vento vai Só assim Solução a decisão em mente Ninguém entregue seu valor Valeu Valeu Yeah O vento vai O vento vai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma